Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu te assino os teus sinais E tu virias numa fã, eu te domingo Eu te anuncio, meus filhos das paredras Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Da bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vês chegando pra brincar no meu quintal E o teu cavalo, o peito, o cabelo ao vento E o sol falando nossas ruas no bar Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Transcrição e Legendas Pedro Negri